Sexta-feira, Pedro Mariano, animado, derra! O Pedro, em São Paulo, perdeu, não perdeu? Perdeu, né, perdão? Felizmente. Bom, a gente tá aqui de volta, sexta-feira, com a doutora Márcia Eliane, psicóloga e sexóloga. Nós orientando assim, tem gente que tem tanto medo da traição, tanto medo da traição, que acaba sufocando a pessoa que tá com ela, né? E acaba sufocando isso, o relacionamento vai embora, acaba tudo, e aí? Como é que a gente faz? Não precisa se identificar se quiser a orientação da doutora Márcia, principalmente no Face, né? O Luquinha tá mantendo a identidade de todo mundo, né, Luquinha? Aliás, Sol, tem uma telespectadora aqui que pediu pra não ser identificado, mas é bem interessante a coragem que ela tem de se abrir aqui pra gente. Ela disse que se casou muito nova, com 18 anos, e que ela fez, realmente, a vida do ex-marido um inferno. E ela colheu tudo o que ela tinha medo, ela foi traída, ela também disse que ele tratou-a muito mal, e tudo que ela tinha medo de acontecer, virou verdade, tudo. Ela quer saber se realmente ela foi culpada por essa traição, e por nada ter dado certo, por ter sido tão ciumenta assim. É, gera traição? Boa pergunta, se é ciumenta. É difícil falar se foi culpada ou não, né? A gente não sabe o que aconteceu dentro desse relacionamento. Mas essa questão do casamento muito nova, do casar novo, que a gente diz é pular etapas, né? Com 18 anos seria pra estar estudando, namorando, curtindo um pouco. Tem uma imaturidade aí. Por mais madura que a pessoa seja, tem uma imaturidade. Então, tá um pouco na adolescência ainda, de achar que é tudo príncipe. Mas assim, puxando esse lance da insegurança, de sufocar, de deixar a pessoa sem espaço, isso pode gerar uma traição? Muitas vezes, vamos puxar pro lado do homem e mulher. Muitas vezes o cara fala assim, eu não sei, o Luquinha pode responder como homem aqui. Ah, eu traí mesmo porque eu não aguento mais, fica pegando no meu pé, eu não tenho vida. Isso acontece, Luan? Pra mim, desculpa. O cara ou trai porque é safado, entendeu? Ele queria. Isso é uma desculpa pra estar fazendo. Tem pessoas que vivem assim. Eu acho que é só falar, olha, não tô gostando, entendeu? Mas agora esse lance, até um assunto que a gente vai conversar aqui sobre o relacionamento aberto, né? Propõe, de repente, pra mulher isso, sabe? Isso vai da cabeça de cada um. Mas trair, trai porque quer. Não é porque tem desculpa. Eu acho que culpar a mulher por traição é muito errado. É isso mesmo? É. De repente, eu tô com vontade, tudo que você faz, eu vou usar contra você. Você tá me incomodando, então, olha, eu te traí porque você fez isso. Aí tá jogando no outro, né? Tá jogando no outro. De novo, a responsabilidade. Não porque eu queria. E a mulher se sente culpada por isso sim. Nossa, eu causei tudo isso. E carrega isso com ela. Então, a resposta pra nossa amiga é assim. Aconteceu, aconteceu. O que aconteceu, não tem volta, linda. Toca a sua vida pra frente, esquece o que passou, tá? Tenta mudar você, tenta mudar a forma de você sentir. Temos uma pessoa na linha que acho que não quer se identificar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, minha linda. Você tá falando de que cidade? De Caraguatatuba. Ah, linda, Caraguá. Aliás, o Lucas vai sargar. Vou hoje. Ele falou que vai sargar tanto, tanto que vai ficar com hipertensão de sargar. Eu vou sargar tudo. Eu vou sargar tudo. Oi, linda, tudo bem? Tudo. Tá calor aí? Tá, é um calor demais. Pronto, Luquinha, vai poder tomar sol. Um pouquinho só, hein? Que boquinha. Diga lá, linda. Eu quis estar falando de ciúmes, essas coisas aí. Então, eu assisto todos os dias. Obrigada, meu amor. Então, eu sou muito ciumenta, muito, muito ciumenta. Não sei se eu sou insegura. Eu sou, qualquer coisinha, eu já brigo. Eu sou muito ciumenta demais, demais, demais. Eu não sei o que eu faço. Você é casada? Eu sou casada. E como é que seu marido lida com o seu ciúme? Ah, ele, às vezes, fala que eu acho insuportável. O ciúme é demais, né? Ele fala que, nossa, eu sou muito ciumenta demais. Qualquer coisinha, já brigo. Eu brigo com ele, eu não sou muito ciumenta. É, pelo menos você tem essa noção de que você é. O pior é o ciumento que não assume que é ciumento, né? Ele diz que é cuidador. Não, eu estou tendo cuidado com ele. Eu amo, eu preciso cuidar, né? O ciumento, ele tem consciência que ele é ciumento? Tem, mas, às vezes, não da proporção dos ciúmes. Eu sou ciumento, mas não sabe o quanto incomoda o outro com isso. Entendi. Mas ela assumiu, eu sou ciumenta, mas não adianta só, eu sou ciumenta e ponto, esse é meu jeito, ponto, eu não vou mudar. Preciso mudar. Precisa de uma ajuda? De uma terapia? Precisa, precisa. Precisa, até para entender por que desses ciúmes, por que esse outro é tão minha posse, que deixa de se tornar um relacionamento de gostar como uma posse. Você tem que fazer o que eu quero, você tem que estar ali, ela vem no controle aí, desse marido. Então, precisa, os psicólogos estão aí para esse tipo de ajuda também. E, linda, a gente sempre diz aqui, né, Luquinha, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, não tem nada a ver com louco, tá? Pelo contrário, ajuda demais a nossa vida. Eu já cansei de encher a paciência deles aí, quando a gente não consegue lidar com os problemas sozinhas. Você não, Luquinha? Eu já fui várias. Eu também. Já deixei. Já fico 10, já sabe a minha vida. Já fica louquinho. Ficou louquinho antes de mim. Bom, sexta-feira a gente ama, aliás, tem um toque bem legal para você daqui a pouquinho. É dicas do meu amigo bicho. Hoje, o doutor Marcos Massal vai falar sobre a quantidade, o toquinho precisa fazer muito cooper, viu? Tá gordo. Quantidade de exercício que o senhor animalzinho deve fazer, meu amigo bicho. Vamos ver. Olá, hoje a pergunta é da Fernanda, que é de Caçapava. A Fernanda nos mandou uma pergunta bem interessante. Pergunta qual a quantidade diária de exercício que o cãozinho tem que ter. Uma pergunta interessante porque não existe uma quantidade exata. Depende muito do tipo de ambiente que o cãozinho vive, o tipo de cachorro que ele é, se ele está acima do peso ou não. Então, é importante que a pessoa, primeira coisa, verifique a situação do animalzinho. Se ele está no peso ideal, se ele está acima do peso. Se ele está acima do peso, é preciso que ele aumente a quantidade de exercício. Isso o dono tem que adaptar ao estilo de vida dele. Cãezinhos que moram em apartamento precisam que o dono leve para fazer o exercício, para caminhar, para fazer as necessidades. Então, a pessoa precisa ficar bem atenta a isso. Normalmente, é preciso que isso seja feito pelo menos duas vezes por dia. Cães que moram em quintal, que têm um espaço maior, normalmente eles têm uma vida mais ativa, eles fazem o exercício. Então, o cão não precisa ter tanto essa preocupação. Então, depende muito do tipo de animalzinho, do tipo de perfil que ele tem. Essa foi a pergunta da Fernanda, de Caçapava. Até a próxima! Então, a gente pega o Toquinho, o Barney e leva para fazer um Cooper, você está vendo? Olha que o Barney está bem, viu, Solange? Ele é velhinho, mas ele corre que é uma beleza. Aliás, por falar dessas coisinhas tão gostosas que estão sempre do nosso lado, vai ter o Dog Fashion Day. Está de volta, um evento que foi tão legal, grande, um sucesso em 2012. E agora vem com tudo em 2013 para a diversão do seu cãozinho. Vai ser no Vale Sul Shopping, dia 19. Dá uma olhadinha. Leve seu melhor amigo para o banho, tosa e deixe-o preparado, pois o evento feito especialmente para ele está de volta. Polipet apresenta Dog Fashion Day, segunda edição. 19 de maio das 9 da manhã ao meio-dia, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Informações e inscrições, acesse dogfashionday.com.br. Oferecimento Polipet, sempre ao lado do seu melhor amigo. Apoio, Vale Sul Shopping. É completo, é pra você. Vai ser muito gostoso. Eu vou levar meus dois amiguinhos lá para brincar com os seus, então fique à vontade. E todos os cachorrinhos que são inscritos, Solange, levam um brinde, olha. E também o Dr. Marcos Massal vai estar lá para conversar direto com você, tirar suas dúvidas. Vai ser muito legal, né? Tem que levar presente. Além desse aniversário, ó, de Solange Moraes. É dia do meu aniversário. Todo mundo que for tem que levar presente. Essa parte pode ser também, né, gente? Bom, a gente vai para o rápido intervalo e já já a gente volta. E aí, gente. É... E aí, gente.